Música Mensageiro Lee Quero ver geral assim ó Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da força Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da força Como é que eu posso viver nesse mundo refleto de tanta maldade Nessa terra do caos onde é dura a realidade Como é que eu posso viver nesse mundo refleto de tanta tristeza Pois é difícil conviver com tanta incerteza É tanta coisa ruim que acontece e que é que só me deixa mais bolado Mas tenho que lutar pra não ser derrotado A vida é dura e cruel, é difícil, é lotado, é refleta de altos e baixos Tem que ficar ligeiro e ser preparado Que o inimigo é sujo e faz de tudo pra me derrubar Só que Deus é bem mais para me ajudar A vencer essa guerra onde o irmão impera a batalha E ao que eu tô travando Quem luta sabe frago o que que eu tô falando Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da forca Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da forca Pra enfrentar a vida, irmão, eu sei que não é fácil Mas não posso parar pra não fazer o papel de fraco Ainda por cima, por aqui só rola os esculachos Mas se cair, levanta, vai, meu irmão, não pague o pato Busco minhas forças em Deus, vai que sempre vai me iluminar E a proteção divina sobre mim virar E aí minha vida, irmão, vai só tender a sempre prosperar Por isso eu vou ter fé e sempre acreditar Por isso firme sou e é mantendo a fé Pois sei que sem ela eu não posso ficar de pé Guerreiro é o que sou e não mais uma neve E se tu quiser venha comigo pode botar fé Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da forca Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da forca Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé Acredito no Deus maior que me concede toda a força Sobrevivendo aqui estou tentando me manter de pé E o que me sustenta é a minha fé Acredito no Deus maior que me concede toda a força A única capaz de me tirar da forca Mensageiro Lee DJ Joseph A festa é toda sua 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 Obrigado.